Drone em apuros num vendaval. O que fazer? Teste extremo sobre vento forte. Drone fica instável. Return to home não consegue vencer o vento. Falha. E agora? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GDAM.com Sem querer, acabei impondo mais um duro teste no meu drone Altair Bonano Plus. Um drone muito bom, o qual já enfrentei diversas ventanias sem problemas. Como estava passeando em Taubaté, resolvi fazer um voo através do mirante do Quiririnho. O vídeo com as melhores partes desse voo e outros pontos interessantes de Taubaté vai ser postado em breve. No começo foi tudo tranquilo. Fui a uma boa distância e estava retornando sem problemas. Mas quando estava a uns 500 metros, começou a ventar muito forte, com muitas rajadas de vento. O drone começou a dar sinais de alerta e a velocidade caiu bruscamente, de 1 a 3 km por hora. Nesse momento, olhei e vi que tinha 70% da bateria e pensei que não precisava me preocupar, pois a distância é de apenas 500 metros. Só que um pouco de tempo depois, percebi que além de vir bem devagar, o consumo da bateria estava muito acima do normal. Apesar de ainda estar com bastante bateria, naquela velocidade que com o consumo excessivo de energia, o drone não chegaria de volta, mesmo estando em torno de 500 metros. Para se ter uma ideia, com 500 metros de distância, estava com 70% da bateria. E após percorrer apenas 46 metros, a bateria estava em 51%, ou seja, gastou incríveis 19% da bateria nesse pequeno percurso. Nesse ritmo, com certeza não conseguiria retornar mesmo estando tão perto. Foi aí que resolvi fazer ele retornar acionando o stick manualmente, e finalmente consegui vencer o vento. Mas também pensei, e se não desse certo? Ainda tinha outras opções na manga, caso não funcionasse. Uma delas era, além de trazer no modo manual, poderia ter colocado no modo esporte, o que daria mais força para o drone. A outra opção, era baixar o drone, provavelmente em uma altura menor, sairia daquela zona localizada de ventania, pegando menos vento. Interessante é notar que no voo sobre o Magic Garden, em Olambra, aonde peguei uma bela ventania, em que as árvores sacundiam bastante, eu drone nem deu bola. Voou normalmente, e nesse voo, que aonde eu estava, aparentava uma ventania bem menor, deu problema. A explicação para isso, é que o drone estava muito acima da altura do solo. E por isso não pude perceber a real situação do vento sobre o drone. Pois parti de um mirante bem alto, onde dava para ver todo o vale. E ele estava a 69 metros acima de mim, sobre uma baixada. Passada aquela zona de vento localizada, o drone voltou a operar normalmente no Return to Home. Tanto que resolvi cancelar e dar mais uma volta pequena por outro lado, com os 42% de bateria em risco. Desta experiência, fica a dica. Não dá para confiar na função Return to Home, quando no local o vento é excessivo. Nesse caso, você terá que agir, e usar alguma das dicas que passei, para trazer seu drone de volta a salvo. Você já teve alguma experiência assim? Comente. Espero que tenham gostado do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL